Está sendo gasto também muito dinheiro em saúde, em segurança, mas a gente vai receber a Copa do Mundo. Sem estádio, não faz Copa do Mundo, amigo. Não faz Copa do Mundo com hospital. Tem que fazer estádio, senão não tem Copa do Mundo também. Aí vocês têm que ver o que você quer. Eu acho que tem que ser dividido, lógico, todo o investimento. Eu não faço parte do governo, mas eu tenho certeza que eles estão fazendo isso e estão dividindo os investimentos. De qualquer maneira, muitos estádios estão sendo financiados pelo BNDES.